Fala meu povo! Como já deu pra perceber, esse vídeo aqui vai ser repleto de enigmas e teorias. Hoje a gente vai falar sobre o decodificador mais famoso do mundo, que tem mais de 175 anos de vida. Eu estou falando do Código Morse. E pra gente falar sobre ele, eu preciso trazer o teórico tradicional de plantão deste canal para este saiba mais. Estou falando de Panda Mendes himself. Então roda a vinheta do Saiba Mais, porque hoje eu não estou sozinha nesse quadro. Aê! Finalmente, Brasil! Nunca errou! Hoje com a internet é fácil imaginar uma mensagem cruzando o planeta. Mas em 1844 o rolê era bem diferente. Ou falávamos pessoalmente, ou por sons de tambor, os sinais de luz ou a boa e velha carta. Foi então que um taurino chamado Samuel Morse pensou, sabe de uma coisa? Eu já tenho mais de 50 anos, eu estou com fome, estou com preguiça de ficar escrevendo carta pra lá e pra cá. Eu vou revolucionar a comunicação à distância. Eu sou taurino e eu sou gente que faz. O mais genial disso tudo, além da própria língua, é a máquina que gerou essa comunicação. O telégrafo! E pra desenvolver o padrão de pontos e traços, foi considerada a frequência de uso de cada letra, do jeito que é falada na língua inglesa. Sendo a letra E a mais usada, representada por apenas um ponto. E a letra Z a menos usada, hoje é representada por dois traços e dois pontos. Uma curiosidade real é que a sigla SOS foi criada pra que a comunicação através do código Morse fosse mais rápida. Tudo isso depois que o Titanic afundou. Na prática, SOS nunca foi abreviação de nada. Era só uma forma simples de mensagem que poderia ser facilmente lembrada. Eu me sinto iludida. E assim como a gente já viu em diversos filmes, como no vencedor do Oscar, Parasita, luzes e lanternas também podem ser usadas pra se comunicar. E Parasita não foi o único filme que usou esse recurso de comunicação. Steven Spielberg foi elogiado pelo Telegrafo Morse Club. Uma pausa para Existe o Telegrafo Morse Club. Pelo ótimo uso do código Morse nos filmes Super 8, As Aventuras de Tintin e Lincoln. E cara, não foi só o Spielberg. Vários outros diretores e roteiristas já incluíram o código Morse nos seus roteiros e nas suas histórias. A verdade é que a comunicação no mundo mudou. E se você acha que por causa da internet o mundo deixou de usar o código Morse, você está muito enganado. Muitas séries utilizam o código Morse pra deixar mensagens secretas para nós, os espectadores. Tudo enquanto a gente assiste, como The Way e The Walking Dead, por exemplo. E como sabemos muito bem que a arte imita a vida, eu não tenho dúvida de que diversas mensagens secretas são deixadas por aí no dia a dia, em tudo quanto é conteúdo que a gente consome, lugares da rua que a gente passa, tudo pra fazer com que apenas os melhores desvendem os recados secretos. E curiosamente, nós temos um vídeo da vida real que prova exatamente isso que eu tô falando. Então vê aí, depois a gente conversa. Se você estiver vendo esse vídeo, eu vou te mostrar o que você não viu nos jogos da IP. Meu nome é Dari Bonamia Blase. É especialista em código Morse desde os 13 anos de idade. Eu acho que descobri uma coisa. Dari Bonamia Blase. Acredita agora. Não sou eu que estou dizendo. Tô apenas o mensajinho. Cara, foi uma grata surpresa. Porque assim, eu fiquei bobo do início ao fim desse vídeo. É maravilhoso, sim. Eu confesso pra vocês que a primeira vez que eu assisti esse vídeo da ESPN sobre o código Morse escondido nos jogos de basquete da NBA, eu fiquei... Eu não acredito que minha vida toda foi uma ilusão. E eu tava achando que tava só assistindo um jogo de basquete. Quando, na verdade, eu estava participando de uma grande convenção de códigos secretos. E eu não duvido que naquela plateia super animada tenha gente comemorando a mensagem que tá sendo passada. E não necessariamente as cestas que os jogadores fazem. Quando você utiliza um conhecimento como um possível humor, uma possível piada pra vida, onde poucos vão identificar, a gente fica agradecido por existir num planeta NBA-zístico como esse. Essa primeira parte da temporada 2020-2021 da NBA promete muito na ESPN. E agora que a gente sabe que tem mensagem secreta escondida por tudo quanto é canto, a gente não vai ser bobo de perder um jogo, né? Obrigada, ESPN, pelo privilégio de me mandar esse vídeo maravilhoso pra gente poder fazer esse vídeo aqui pra galera. Porque se tem uma coisa que todo mundo sabe, é que aqui nesse canal nós não somos de humanos e nem de exatas. Nós somos de que, Pandemendes? Teorias! Nós somos de teorias. Eu espero que vocês tenham gostado desse Saiba Mais temático super especial sobre Código Morse. Comenta aí se vocês já querem a participação de Pandemendes em outros vídeos de Saiba Mais, porque eu vivo convidando, mas ele é muito teórico, ele é tipo super especial, então ele só participa dos vídeos especiais. Beijos e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho